No vídeo de hoje eu vou te provar que você sim pode começar na internet e criar um negócio online para trabalhar de onde, quando quiser, com mais propósito, fazendo o que gosta. Uhuuu! Então galera, todo mundo pode. Sabe por quê? Porque a base de um negócio online é você ajudar, não só de negócio online, de qualquer negócio, de qualquer empreendimento, é você ajudar a pessoa a resolver problemas de uma forma mais rápida, de uma forma melhor, de uma forma sustentável, não importa, você precisa ter uma transformação muito tangível, muito específica, que você vai ajudar a pessoa a conquistar. E como que você faz isso? Através do seu conhecimento, da sua habilidade, das suas experiências, do que você já viveu, eu tenho certeza que você já viveu muita coisa e que essas suas vivências podem ajudar alguém. Então é muito mais um desafio de você aprender como envelopar isso tudo, que tipo de formato você vai usar, que tipo de produto, que tipo de serviço você vai utilizar para você começar, porque sem dúvida você pode fazer isso, naturalmente você já faz hoje, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas aí para que você se dê conta que já tá rolando. Por exemplo, o que que ontem, ou essa semana, a galera no seu trabalho veio pedir ajuda para você fazer? Ou um familiar seu te ligou? Ou um amigo seu te ligou, ou te mandou WhatsApp pedindo ajuda? Então todo dia você já vem ajudando pessoas, você já vem resolvendo o problema de outras pessoas, você já vem resolvendo os seus problemas. Então há anos você já se tornou um especialista em algo que naturalmente as pessoas buscam o seu aconselhamento, a sua orientação ou a sua resolução. Então talvez você tenha habilidades únicas que você consegue se destacar da maioria. Talvez você tenha experiências que só a partir do que você vivenciou no seu trabalho, nas suas, se você morou em algum lugar, se você experimentou tal coisa, se você já fracassou de tal forma, isso te permite ter um nível de conhecimento que vai ajudar outras pessoas que talvez não vivenciaram isso e você pode assim indicar atalhos, você pode indicar, ó cuidado com isso, porque quando eu fiz isso aconteceu essa coisa e eu me fudi dessa forma, então faça dessa maneira. Então é o caso que eu descobri quando eu comecei a ajudar a galera a se libertar da CLT, a galera a desenhar o estilo de vida mais minimalista, nomádico, podendo trabalhar viajando pelo mundo, que foi o caminho inicial que eu tracei. E depois eu fui refinando, sofisticando esse caminho, por quê? Porque eu comecei a unir outros elementos tão importantes quanto a sua habilidade, porque a sua habilidade é o ponto inicial, vamos dizer assim, para você conseguir já vender para alguém, você gerar valor na vida de alguém como um produto, um serviço online. Mas para que seja sustentável, que dure e que seja algo realmente conectado com aquilo que importa na sua vida, você precisa trazer uma visão de propósito. Então é um bom convite para você olhar para dentro e buscar a interseção dos quatro elementos que formam o Ikigai, que é uma filosofia japonesa que mudou minha vida, cheguei a tatuar no braço, quem me acompanha sabe, e a interseção entre as suas habilidades, o que você faz bem, mas além disso, as suas paixões, as suas áreas de interesse, o que você ama fazer, depois o que o mundo precisa, porque não adianta você ter uma ideia incrível, oferecer para o mundo e ninguém precisa disso, e aí vai morrer rápido, que é o caso da grande maioria das startups, e também formas de você ser pago por isso, porque se você não unir esses quatro elementos, fica capenga, e você precisa de sustentabilidade, porque se você vai largar o seu emprego atual, você precisa de algo que te dê um novo salário, que pague as contas, não adianta ficar aqui no mundinho cor-de-rosa. Então, é muito importante você trazer esses quatro elementos e assim você vai ter muito mais direção, muito mais orientação, muito mais sustentabilidade na hora de envelopar a sua habilidade a entregar no formato, seja no curso de uma consultoria, de uma mentoria, de um e-book, de um grupo de estudo, de um desafio, enfim, formato é o que mais tem. Inclusive tem vários vídeos no meu canal que eu falo sobre esses formatos, como você pode começar e tal, mas se você quiser um aulão profundo, completo aí, com três segredos para você começar na internet e conquistar o seu novo salário em paralelo ao que você faz hoje, isso tudo em 27 dias, clica no botão aí embaixo, porque esse aulão tá animal, e eu vou te revelar três segredos para você conseguir fazer isso de maneira sustentável, beleza? De maneira pés descalços, sem muita pressão e loucura aí, para que você possa fazer sem risco em paralelo ao que você faz hoje, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, envia aí para três pessoas, porque assim você vai me ajudar, vai ajudar essas pessoas e vai se ajudar também, porque você vai ser valorizado, por ter gerado valor na vida delas. E me siga, Instagram, YouTube, produzo conteúdo diariamente aí, para te ajudar a se libertar das suas prisões mentais, profissionais e desenhar um estilo de vida pés descalços, beleza? Seguimos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho